E como é que é pessoal? Tudo bem, estamos aqui de volta para mais um vídeo e trazemos aqui um... Acho que vocês querem ver isto porque, meu, eu vou já passar a dizer o que é que é. Pessoal, a gente vamos correr aqui no MotoGP de 2015, vocês sabem que o Valentino Rossi é uma mistura de MotoGP de 2015 e 2006 e 2010. Pronto, é essas duas áreas compõe Rally, mas não sei o quê. Pronto. Eu vos trago aqui, eu acho que vocês vão querer ver isto porque é cá em Portugal. Vamos aqui com a moto do Marco Marquez, o que vocês acham? Com o Maprilha? Vamos com o Moto2, o que é que vocês dizem? Moto2? Pronto. Ahhhhhh, 4 tempos... O que é isto? O que é isto? O que é isto? Moto2? Temos aí a MotoGP também dos 2015, como vocês viram. Vamos na moto 2. Eu não sei se está aqui o Miguel Oliveira, mas vamos procurar o Miguel Oliveira. Miguel Oliveira, Miguel Oliveira, Miguel Oliveira. Esse não está aqui, está na moto 3, não é? Está aqui a Miguel Oliveira. Temos aqui o nosso Miguel Oliveira. Oh pessoal, Miguel Oliveira estamos aqui. Vamos escolher a pista. E a pista só pode ser uma, não é? E não está aqui o estúdio, mas devia estar. Não tem problema pessoal. Não vamos conseguir correr aqui. Está aqui para 2015. Isto é pessoal, é lixado, não é? É uma coisa mesmo. Vamos aqui com uma moto qualquer. Tem que nem ser a moto do Rossi, não é? Vamos aqui com uma aprelha, não é? O que é que vocês dizem? Só que eu venho aqui mostrar mesmo o Autódromo Estrela mais nada. Não venho aqui mostrar muito mais. Que o meu anão... Vamos aqui com esta aprelha. E temos aqui o Autódromo Estrela que é o Grande Prémio de Portugal de 2017. Temos aqui algo não sei o que e não sei o que e não sei o que por aí além. Vamos aqui, ok pessoal? Eu peço-vos 50 likes neste vídeo, meu. Porque é assim, quem gosta de MotoGP... Ah, eu vou gozar, não dá 50 likes. Vou pôr a merda que vocês quiserem. Porque, meu, vocês sabem que quem gosta de MotoGP, meu, e isto sim... Volando no Tino Rossi é um... É um jogo que... Ah, meu, dá para fazer as duas coisas. E vocês, por que é que tu não escolheste MotoGP pelo Tino Rossi? Porque o Tino Rossi tem mais do que MotoGP. E eu escolhi isso mesmo por causa. Ponto, não é? Eita! Vamos embora. Pessoal, estamos no Autódromo Estrela aqui com uma aprelha meu. Muito fixe, não é? Ah, ah, a altera está a passar toda, não é? Infelizmente, estou com vocês para o Miguel Oliveira para conduzir aqui, pá, é pena. É pena, mas é pena. Mas deixa eu estar, não tem problema. Vou mostrar-vos o Miguel Oliveira, por isso também acho que há. Dizemos lá, para quem gosta de MotoGP e quer ter as duas coisas juntas e a moto está a fugir muito... É assim, isto tem Rally de motos, tem Rally de carros mesmo. Tem MotoGP, Moto2, Moto3. E, ah, meu, eu tenho aqui alguns circuitos com a Moto2Coff, que neste caso é a Autódromo Estrela. Valência, não sei o quê. Mas vou trazer outro vídeo... Ah, meu, esta curva é lixada, não é? Fueiro, sempre à real, não é? Mas vou trazer outro vídeo a mostrar o circuito de Ricardo Tormo, na Espanha. E aí, meu Deus. É assim, Marcelo, se vocês estão a pensar em comprar MotoGP 2015 por causa disto, não comprem. Comprei um link aí no Galaxy, porque para além de trazer o Autódromo Estrela, traz outro Autódromos, que o MotoGP 2015 não traz. Estou-me esbradalhar muito neste jogo, é sério. Atenção. Ora, aqui na orelha da curva, não é? Vamos entrar na Parabólica do Ayrton Senna, muito amarelo. Ai, velhote, uéé. É bem, a sério, este Autódromo, é pior que esta moto, acho que o fos, não é? Espera aí, estamos aqui na Parabólica Ayrton Senna... Ih, afundo, cara, olhamos verdadeiro a tudo na Parabólica, não é? Tinha que ser. Vamos fazer aqui, mostrar para trás, que é para ver as coisas. Vamos aqui, agora, voltando na Parabólica Ayrton Senna, como vocês estão a ver. Aqui eu vou sempre para a merda da rede, não é? Bora. Puxar no Estoril, puxar. Vamos a puxar na reta do Autódromo Estoril, vamos embora. Puxar aqui, o máximo da moto também. Não foi bem, não foi bem lá acima da moto. Isto foi aquilo que devia dar para fazer na reta do Autódromo Estrela. Olha, olha cá já a fugir, caralho. Ai, mano, isto é muito... Esquisito, meu. Fogo aqui. Pessoal, vocês viram a moto a passar a sair daquele lado? Passou-se mesmo, viram? Pessoal, eu... É que isto é difícil de jogar, meu. Eu acabo por não conseguir pisar tudo aquilo que eu quero. Mas dá para jogar muito engraçado, por acaso. Não, só não. Coloca alguém um foco enquanto apareactor todos. É isso que também parabéns. A isso por exemplo. Agora vamos pela camba por dentro. Esquisito, não é? Ai cara, vou rasgar para se boé, meu, o aparelho é fogo. Estamos aqui no Autódromo das Velocidades. Pessoal, vocês sabem que eu gosto muito de autódromos feridos. Eu, para além de ser grande, só me formo um... Tenho uma grande paixão por este circuito, porque eu... não é? Eu gosto de formo um... Normalmente, o mais portugueses que são, então as pessoas gostam de formo, e portugueses que são, então... Queria um bocado ao bom para rematar o estudo, não é? Não é? A gente sabe, mas pronto, estamos aqui para de salto para bom. Estamos aqui para falar de MotoGP. É para aí que a gente está. Só que esta coita acaba para por a carreta destas conversas. Tanto de youtubers como outras merdas qualquer. Pronto, sabem como é que é, não é? Ai, é velhote, não é? Puta, a gaja passa-se mesmo, é aqui, não é? Puta, é que não é? Não parei de cair, não sei se eu posso já reparar nisso. A gaja passa-se mesmo, só se não entender. Ela passa-se muito, não é? É assim, agora vou ficar reto neste fulgur aqui. Não sei se eu vou não neste fulgur aqui. Ah, isto tudo vai ser cruz aí, ó. Paredentes. Pera, pera aí, pera aí, pera aí, ai ai ai, mi, 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 mi. Viram, viram? O que já passou, virem? Ai, é porra, cara. Para agora nesta volta. Vamos entrar nas boxes para terem um novo vídeo. Isto é um bocadinho fraco para mim, foi um bocadinho do que é o Autódromo Estúdio, para quem não conhece as casas portuguesas, não conhece o Autódromo, mas para quem não conhece e não é português, é ver os meus vídeos, passa a conhecer o Autódromo Estúdio, que é o principal de Portugal, além de haver outro, este é o principal. Foi aquele que recebeu a Fórmula 1 durante muitos anos, muitos anos como que eu disse, durante 7 a 8 anos, durante os anos 90, durante os anos 80, durante os anos 90. Olha, a MotoGP pode voltar ao Estúdio, pois é, mas isso seria uma belíssima notícia, mas é isso que Portugal está a tentar ajudar a fazer isso, espero que isso seja verdade, porque o meu avesso é muito bom. É que eu acho que Portugal está a tentar ajudar a fazer isso. Talvez, também, não trago ao vídeo do Autódromo, do Autódromo, do Circuito destruído, do Circuito de Ricardo de Torno e do Pairo Certo. É lá! Caraca, mano. Eu acho que a espelha ficou muito fixe, porque não sei se vai dizer que é a grande certeza, acho que vai ter uns 12 minutos, porque vamos dizer que é uma técnica de tempo para fazer alguma coisa, não é? Vamos entrar na reta e ir para as boxes. Olhem as boxes do estrelas. Pessoal isto não é propriamente assim, não é? Mas é um bocado do que é assim. Eu acho que é branco, mas não tenho erro. Depois tem isto aqui. Temos aí as 60 por hora, não é? Temos aí as boxes paddock, como tem pessoas que lhe chamam paddock, não é? Olhem aí, por dentro, como é que é as boxes. Isto não é bem assim, não é? Mas aí as garagens são assim. Bom pessoal, este é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram sabe que é mega like que são. Pá, não esqueçam de compartilhar, porque... Demorou. Ok pessoal, espero que vocês tenham gostado, amanhã se calhar ainda vai sair outro vídeo disto. Não sei se já neste circuito, que é o Ricardo Autor, mas vai sair, não é? Ok pessoal, até o próximo vídeo. Tchau.